Bem-vindo! Este tutorial irá mostrar-lhe, como reprogramar um registador, com o Eclos Press Termo, para Windows 8. O Express Termo torna muito fácil a tarefa de reprogramar um registador, ou seja, programar um registador, usando os mesmos parâmetros de programação, que tem atualmente. Para ver como funciona, vamos descarregar um registador. Esta operação deverá ocorrer automaticamente, quando ligar o registador, ao interface, a menos que tenha configurado o contrário. Depois de descarregar o registador, será redirecionado para a lista de registadores, para visualizar os seus dados. Supondo que já fez tudo o que queria fazer, com estes dados, pode avançar para a sua reprogramação, ou seja, reprogramá-lo, usando as configurações atuais. Basta abrir a barra de comandos, e pressionar o botão, Reprogramar Registador. Quando os alertas habituais, sobre e aperta de dados surgirem, ao pressionar o botão Programar, a operação de programação ocorre, sem necessidade de intervenção adicional. Isto conclui o tutorial, sobre o Reprogramar Registadores, com o Express Termo. Aprendeu, como programar um registador, com as suas configurações de programação atuais. Obrigado. Consulta a página web, de assistência ao Express Termo, ou, o canal do Youtube, para ver outros tutoriais. Tutoriais.